Pois é gente, nem eu acredito que vou ter que tomar tudo isso de água Já vou sofrer? Se eu tomo muita água, sei lá, fica meio estranho Tô realmente bem feliz com o meu desenvolvimento neste vídeo Porém já são três e pouco e eu ainda estou aqui, gente Socorro, não aguento mais Quando eu tenho 30 de água eu já ia bastante assim pro banheiro Agora que eu tomo cinco, eu estou indo com uma frequência tipo dobro maior Hoje, o quinto dia, não consegui concluir Hoje eu me superei Sabe aquele limite que ninguém deve passar? Eu vou passar ele Sabe por quê? Porque eu simplesmente vou fazer um desafio Onde eu vou tomar Se preparem Sim, eu vou tomar um galão de cinco litros de água por dia durante uma semana Pois é, nem eu sei o porquê eu estou fazendo isso Porém, essa era uma trend que estava rolando já faz um bom tempinho lá na gringa E aí eu vi esses dias e pensei Por que não fazer agora, né? A moda passa e a gente continua com ela Só que tipo assim, gente, eu estou acostumada a tomar três litros de água por dia E às vezes eu já nem consigo Porque acaba sendo muito, assim, em comparação com o que eu bebia antes E agora eu vou ter que tomar cinco Simplesmente Aí antes que alguém venha falar assim Mel, não é perigoso, não sei o quê, blá 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 Então, antes de eu tomar, né? Eu fui pesquisar se poderia, se não iria fazer mal Porque também não ia fazer nenhum desafio que fosse me prejudicar, né? E eu vi que desde que você tome regradamente, tipo... É essa a palavra? Regrad... Deve ser, né? Sem ser tudo de uma vez, não tem problema Então como eu vou tomar o dia todo, eu acho que não vai ter problema Eu espero no caso, né? E é claro, né? Que a água tem vários benefícios pra saúde A gente tem que sempre se manter hidratado E aí a gente vai avaliar alguns quesitos Que vai ser a pele, que eu vou deixar aí passando pra vocês agora Como que ela tá O corpo também, se houve aquele desinchaço e tal Se eu também vou deixar passando aí pra vocês E como eu me senti durante esse processo Se eu vi diferença Se foi a mesma coisa E é isso, gente Lembrando que é um desafio, ok? Você não precisa beber cinco litros de água todos os dias Tem aquela continha que você faz pra receber o tanto de água que você deve tomar Então aqui é só um desafio mesmo, tá, gente? Então se vocês querem ver o resultado dessa loucura Que eu vou cometer por uma semana Já deixa muito like, se inscreve aqui no canal Ativa o sininho, porque estamos com a meta de 29 mil E compartilhe também, né? Tipo, olha, gente Bebam água Mas não ia ser E me sigam nas minhas redes sociais Que você tá passando aqui na tela E é isso Bora lá começar Pois é, gente Nem eu acredito que vou ter que tomar tudo isso de água Em um dia Por uma semana É muita água Aqui só tem dois litros a mais do que eu costumo tomar Que eu vou sofrer Talvez, né? Mas enfim Então vamos começar agora Ó Com o primeiro gole Bom, depois de um sucoquinho Consegui abrir aqui Então vamos pro primeiro gole Eu deixei a geladeira a noite toda Porque eu particularmente prefiro água gelada Comeria como vocês preferem Aí, ó Já desceu um pouquinho Só falta tudo isso Enfim, né? Tô pronta pra ir treinar O bom é que no treino Eu também dou um bastantezinho assim Porque como Eu canso, né? Mas enfim, gente Por enquanto é isso Gente, são 11 horas agora E eu já tomei até aqui, ó Eu acho que eu estou progredindo bem Se você parar pra pensar Porque eu tenho até meia-noite Pra conseguir terminar isso Então Né? Acho que eu vou conseguir Tô indo bem Tô tendendo 700 litros de água Eles tão me zoando Só porque eu tô tomando água Isso aqui Enquanto eu tô editando o vídeo Aí eu vou tomando Com uns golinhos de água E agora são 6 e 15 E falta essa quantidade aqui Vamos ver se eu vou conseguir Como eu falei no início do vídeo Eu não estou tomando tudo de uma vez, né? Porque aí provavelmente vai fazer mal Então eu tô sempre dando uns golinhos E tá indo nisso, gente, ó Mas eu acho que tá fazendo isso no calor É uma coisa assim Que é tipo um ponto positivo Porque eu fico tipo assim Sabe? Você fica mais suado Você fica mais cansado Você fica quente Aí você quer beber água Pra se refrescar Então É uma coisa que eu tô conseguindo Tomar sempre Mas no frio É bem difícil realmente Eu tomar água Mas enfim Então eu volto com vocês no final Pra ver se Eu conseguir ou não Terminar essa garrafa Falta apenas alguns goles Pra eu poder terminar Estes 5 litros E sim, gente Eu tomei tudo Não joguei nada fora Eu realmente tô sendo transparente com vocês Se eu não tivesse aguentado Eu viria aqui falar, né? Ó, gente Não consegui Mas eu realmente tomei tudo isso Meu pai até falou Você tomou tudo isso de verdade? Eu falei Tomei Enfim, né? Vamos agora Para os últimos golinhos Porque já são umas 10 e pouco Por aí Cara Consegui 5 litros de água Em um dia Ainda não acredito Agora essa fala Tava entendida Ai, que ótimo, né? Enfim Vou encher minha garrafa Para me preparar Para amanhã Prontinho Pronto para amanhã Enquanto eu estava enchendo Estava me questionando Eu tomei tudo isso de água? Porque não Acho que levou umas meia hora Aqui para encher, cara E eu tomei tudo isso de água Eu não acreditava, né? Meu Deus Água na geladeira Então até o segundo dia Que é amanhã Bom, gente Eu já nem falei com vocês, né? Nem vim atualizar Porque eu saio de manhã Então até acabei esquecendo Na hora que eu cheguei Porém já são 3 e pouco E eu ainda estou aqui, gente Pode ser pelo fato De eu ter saído de manhã Então nesse período de tempo Eu não estava conseguindo tomar Estou um pouco preocupada Se hoje eu vou conseguir terminar Porém eu não vou me forçar nada, né? Vamos ver como que vai indo Bom, realmente é que É muito calor Então eu estou tomando toda hora Mas se não Seja eu vou conseguir Bom, gente Já são 7 e 13 E olha o tanto de água Que tem aqui Até que eu estou indo bem Eu acho Hoje eu nem consegui Falar muito com vocês, né? Porque eu fiquei o dia inteiro Praticamente Depois que eu voltei, né? Que eu saí Editando vídeo Então eu terminei Faz pouco tempo Agora já são 10 e pouco Enfim, ó Falta pouco Então eu vou tomar Um gole agora E depois que eu tomar banho Eu tomo outro Porque aí eu finalizo Essa garrafa hoje Eu nem acredito que eu consegui Está sendo até que Mais fácil do que eu imaginei Eu achei que eu não passaria Assim nem do primeiro dia Mas já estamos no segundo É um progresso, né? Gente, o negócio é A garrafa é tão grande Que toda vez que eu vou tomar Eu me morro toda Então eu finalizo isso daqui Depois que eu tomar banho Já tomei banho E agora eu vou finalizar Esse restinho aqui de água Bom, gente Consegui terminar Eu realmente estou ficando Bem surpresa comigo mesmo Está vendo como às vezes É bom fazer desafios? Porque a gente percebe Que somos capazes De fazer coisas Que a gente nem imaginou Que seria Quando eu vi isso Eu falei Eu não vou conseguir E eu estou conseguindo Então eu estou realmente Muito feliz E agora eu vou encher Para o dia de amanhã Gente, terminei a primeira parte Do treino agora E nos intervalos Assim, entre os treinos Tem que ter uma aguinha Para conseguir tomar tudo Eu não tomo muito assim Porque quando eu treino ainda Se eu tomo muita água Sei lá Fica meio estranho Então eu tomo um golinho Só para poder É... Dar uma energia Bom, gente Bom, gente Agora são três e pouco Eu estava aqui terminando Este último episódio Da minha série E eu já tomei Praticamente Metade Assim da garrafa Eu acho que é metade sim Então eu estou evoluindo Bem também hoje Finalizando o dia 3 Com esse restinho de água Agora são onze e pouco E eu vou tomar Os meus últimos golos Galão Finalizado E agora eu vou encher ele Para amanhã Gente, hoje é o quarto dia Bebendo o galão de água E eu não consegui vir falar Com vocês antes Porque assim que eu terminei De treinar rapidinho Eu já tive que sair E demorei para chegar em casa Então agora são seis e pouco E eu ainda estou Aqui, ó Não era metade ainda É um pouquinho mais, né Da metade E hoje eu realmente não sei Se eu vou conseguir terminar Porque como eu falei, né Eu fiquei esse tempo todo fora Então eu não conseguia tomar a água Eu realmente estou Me esforçando para tomar Mas eu não vou tomar um monte Para chegar a passar mal Estou tomando um pouquinho mais Do que eu costumava, né Estou tomando uns golinhos a mais Assim para ver se dá para terminar Porém é tudo assim No tanto que eu realmente aguento Enfim E é isso Eu vou tomando Aí de noite eu vim atualizar vocês Para ver se eu consegui Ou se não Gente, agora são 10h55 E por incrível que pareça Eu vou tomar o meu último gole de água Ai, eu consegui, cara Mas eu usei uma técnica Que eu já vou falar para vocês Mas vamos lá Essas últimas goladas de água Terminei Nem acredito que eu consegui hoje Eu também achava que eu não ia conseguir Porque como eu falei para vocês Eu comecei a se tomar um pouco tarde De manhã eu já tinha tomado um pouco Mas não era muito assim Mas eu vou contar para vocês A tática que eu usei Quando eu tomava 3 litros de água Eu já ia bastante assim Para o banheiro Agora que eu tomo 5 Eu estou indo com uma frequência Tipo dobro maior Ai eu usei essa técnica Toda vez que eu sentia vontade no banheiro Eu vinha e tomava um gole de água Ai eu ia no banheiro E depois eu vinha e tomava mais um gole de água Bom dia, gente Agora é de manhã E eu vou tomar os meus primeiros goles de água Porque ai eu vou tomar meu café Então eu gosto de tomar um pouquinho de água antes E hoje, como eu falei É sábado, né Nossa, como eu falei Gente, eu nem amei Acabei de acordar Enfim Então eu não sei se eu vou conseguir tomar tudo isso Porque daqui a pouco mesmo Eu acho que eu já vou sair A melhor parte de manhã Que é quando ela está bem geladinha E não tem como eu deixar ela na geladeira Porque se eu deixar ela na geladeira Eu esqueço de beber Então eu tenho sempre que deixar ela comigo Eu ir lá para o final, assim, sabe De noite Ela não vai ficando quente Gente, agora são 6h21 Eu acho E eu só bebi isso daqui Por enquanto Então eu acho que hoje Eu realmente não vou conseguir tomar tudo Porém, né Foram 4 dias bons Então um dia, assim Que eu não consegui Ou dois, né Porque amanhã eu também não sei Não tem problema, né Pelo menos a maior parte Mais da que a metade eu fiz Achei que ia baixar bastante Mas eu acho que quase nada Gente, eu vou ter que falar Bem baixinho aqui com vocês Porque já é minha noite Pouco E eu acabei de voltar Quase agora De um bolinho que fizeram Para a minha bisa Que era aniversário dela Então por isso que eu estou falando Bem baixinho, né Porque aqui Não pode falar alto E infelizmente Eu não consegui tomar toda a água hoje Faltou uma quantidade muito boa Vou tomar mais alguns bolinhos Antes de eu ir tomar banho Depois que eu tomar banho Eu tomo outros E vai ser esse tanto Que sobrar aqui Vai faltar Gente, terminei agora o banho Eu levei com a bolita vermelha Porque eu estava de rímel Então eu esfreguei assim Com o negócio E começou a arder E agora eu vou dar Só meus últimos Pouquíssimos bolinhos de água Porque como eu falei Eu não gosto de tomar muito Quando eu vou deitar Foi esse tanto Que ficou faltando Mas então hoje O quinto dia Não consegui concluir Não terminei Mas faz parte, né gente É um desafio Então eu vou encher O restante que falta Para amanhã Bom, gente Hoje é o penúltimo dia Do desafio E hoje com certeza Eu não vou conseguir Porque já são quatro e pouco E eu tomei só isso aqui Que foi o bolinho Que eu tomei de manhã Porque como eu falei Hoje é meu aniversário Então a gente saiu para almoçar Deu mal no shopping Toma sorvete Enfim, ficamos um bom tempo fora E agora que eu vou começar De fato a tomar água Então com certeza Hoje eu também Não vou conseguir terminar Bem geladinha Do jeito que eu gosto Bom, gente Não vou poder falar Muito alto hoje também Porque já está Já está assim Mais de noite também Já uns e pouco E hoje eu consegui Tomar ainda Mais do que ontem Mas como eu falei Para vocês Eu realmente cheguei tarde Em casa Então provavelmente Eu não conseguiria A não ser que eu tivesse Ficado em casa O tempo todo E é isso, gente Então Vou encher a garrafa Para amanhã Para poder finalizar Esse desafio Dando início ao sétimo E último dia De tomar 5 litros de água Agora já são 7 e pouco E eu terminei meu treino Por isso que eu estou Suada nesse estado E vou começar A beber Minha água Muito bom Tomar água gelada Gente Eu amo Enfim Então o decor do dia Eu vim falando para vocês Para ver se hoje Eu vou conseguir finalizar Bom, gente Agora são 7 e 21 E eu já tomei Tudo isso de água Então falta pouco Assim E hoje com certeza Eu vou conseguir terminar Bom, gente Agora são 11 e pouco Eu já tomei banho E aí eu vim aqui Finalizar Os últimos goles Desse último dia Do desafio Eu estou muito feliz Que eu consegui Pelo menos mais do que a metade Dois dias Não foram Mas 5 foi Então já está ótimo Confesso para vocês Que estou feliz De ter acabado Porque realmente É bem Quase a Rafa Porque é realmente Bem difícil Tomar 5 litros de água Por dia Mas enfim Então agora eu vou dormir E fiquem aí Com a finalização do vídeo Finalmente terminou Essa semana Tomando 5 litros de água Eu ainda não acredito nisso Estou muito feliz Porque eu confesso Que já não estava aguentando mais 5 dias eu consegui Mas não foi tão fácil Assim quanto pareceu Porque às vezes realmente Eu não estava lá Com tanta vontade Mas eu bebia Então foi mais ou menos No sábado e no domingo Eu não consegui Pelo motivo do que? Eu saí Então eu não fiquei Muito tempo em casa Aí isso é como eu levar Essa garrafa comigo Aonde eu fosse Então por este motivo Eu não consegui beber tudo Mas vamos aqui No X da questão Vou estar mostrando Para vocês aí Como que ficou a minha pele Depois Eu senti sim Uma boa diferença Eu senti que minha pele Ficou bem mais macia Não sei se é a impressão minha Mas realmente senti Que ela ficou bem melhor Assim Mas claro né gente Que para a sua pele ficar boa Você não precisa tomar 5 litros todo dia Você toma o tanto Que é necessário para você Só para você se manter hidratada Em relação ao corpo Eu vou deixar para vocês Mas não foi nada assim Muito wow Acho que eu senti um desinchaço Porque Um contra nisso tudo É que se antes Quando eu tomava treliço Eu ia no banheiro De sei lá Meia e meia hora Eu estava indo De 10 em 10 minutos Gente Juro para vocês Eu não saia do banheiro Eu entrava E dava 10 minutos Eu tinha que ir de novo Eu ficava Cara eu não aguento mais Então realmente Esse é um contra disso E eu me sentia assim Às vezes Ao mesmo tempo Que eu achei que desinchava De manhã Eu me sentia inchada O dia todo Porque eu acho que Eu estava tomando Uma quantidade muito grande Então acabava sendo muito líquido Aí eu acho que ficava Um pouquinho inchada sim Mas também o tanto Que eu ia no banheiro Já ia eliminando Mas então foi esse o desafio Eu achei até que interessante Porque eu percebi Que eu fui capaz de tomar Eu achei que eu não iria conseguir Quase nem num dia Me surpreendi Quando eu consegui 5 né Então às vezes É bom fazer essas coisas Eu gosto de fazer Desafios assim às vezes Porque eu me surpreendo Comigo mesmo Mas então é isso gente Comenta aqui embaixo Quantos litros de água Vocês costumam beber por dia Ou se vocês não bebem quase nada Porque não gostam Mas hidratem-se Porque é muito importante Não em excesso Mas o tanto normal Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês querem mais desafios Assim já deixa muito like Se inscreve aqui no canal Ativa o sininho Porque estamos com a meta De bater 9 mil Então compartilhe com todo mundo Este vídeo Para chegarmos logo a essa meta E me sigam nas minhas redes sociais Como está passando Aqui na tela Então é isso gente Um super beijo E tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau